Eu acho que é uma adaptação que funcionou. É uma adaptação que gera resultado, que funciona. Eu acho que você com um fundo bem limpo e o espaço onde você está, onde você está na sua casa para dançar, e o som muito bom, a imagem boa. Então, eu tenho a sensação de estar imersa, no mesmo ambiente que você. Não me dá a sensação de estar sozinha dançando na frente do computador. Não. É um momento que eu me concentro e aprendo. E eu acho que fica muito claro, da maneira como você trabalha, que você mostra primeiro de frente o passo, depois na lateral, depois de costas. E isso é muito importante para a gente, porque tem certos movimentos que a gente não consegue visualizar muito bem, dependendo de repente estar de frente, dependendo do posicionamento. Às vezes tem uma certa dificuldade. Então, da maneira como você faz, fica muito claro. E devagar também, com os passos bem marcados no começo. e depois que você acelera um pouco mais. Então, fica de uma maneira bem clara. Muito bem clara. Obrigada. 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 Obrigado.